Cada história abriga o seu próprio mundo. Como seria penetrar em outros mundos? Jovem Maria Leopoldina, a princesa da Áustria, viu-se conduzida para um mundo distante, o Brasil. Uma das personagens femininas mais importantes da história do nosso país trouxe, na sua comitiva, cientistas e artistas, no seu espírito, esperança e missão. Em sua nova pátria, casada com o príncipe português Pedro de Alcântara, entendeu que os brasileiros queriam a independência. O que fazer? Defendendo o interesse dos brasileiros, incentivou Dom Pedro e fortaleceu a independência. Neste livro, mais que resgate histórico, o mundo verde e amarelo de Leopoldina. Fidelidade, perseverança, coragem, amor e devoção ao Brasil. Fidelidade, perseverança, coragem, amor e devoção ao Brasil. Fidelidade, esperança, coragem, amor e devoção ao Brasil. Fidelidade, esperança, coragem, amor e devoção ao Brasil.